Parabéns à Associação Empresarial de Braga. São 160 anos de crescimento e de resiliência. Obrigado pelo vosso trabalho nos Conselhos de Braga, Vila Verda, Marques, Terras de Boro e Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso. As nossas pequenas e médias empresas, as nossas microempresas, agradecem a vossa persistência, a vossa proximidade, a vossa competência. Muito obrigado.